Oi pessoal, estamos aqui no canal SWAT e vamos hoje aprender a fazer um chocotino nesse café do Outigusto. Então vamos lá, começa pegando aqui no filtro a água natural, não bote gelada, pode dar problema. Nós vamos encher aqui e vamos botar, não é preciso encher tudo, aí abre aqui, puxa aqui atrás e vamos colocar a água aqui assim. Isso, aí aqui a jarrinha vai aqui ó, fica assim emborcada aqui que é para não dar mosquito da dengue. Colocou a água, vamos ligar a máquina, está piscando vermelho, quando ficar verde, enquanto isso a gente já separa aqui as cápsulas do chocotino que são essas aqui marrons. Mas repare que há diferença aqui, há uma marrom e há uma branca. São necessárias as duas para fazer um chocotino de qualidade. Então eu vou separar uma marrom e uma branca. Então já temos aqui as duas cápsulas. Pegar uma caneca, porque você enche uma caneca com o chocotino, baixar aqui e colocar a caneca ali. Então você começa com a cápsula marrom. A cápsula marrom vai ser inserida aqui, havia uma cápsula de outro cafezinho aqui, então vou tirar. Vamos colocar a cápsula marrom aqui, a gavetinha, fechou. Fechou, se já está verde já podemos encher. Aí vamos encher até a ranhura interna da xícara, mais ou menos, que é para dar o chocotino cremoso. Aqui ó, tem aqui no detalhe dentro da xícara, que tem uma ranhura, ó, está chegando lá. Eu vou botar um pouquinho, eu gosto um pouquinho mais forte, vou deixar passar um pouquinho. Passou, fechou. Foi a primeira cápsula. Aí eu vou abrir aqui, vou tirar, vou despejar ela aqui no guardanapo e botar a cápsula branca. A cápsula branca vai, fecho e mais uma vez boto o lado vermelho, que é o lado de quente. Aqui ó, tem que botar a vermelha e boto lá. Eu gosto de ir girando, para já mexer um pouquinho, né? Assim já fica mais misturado desde sair. E aí quando está chegando o fim da xícara, eu paro. Foi. Pego um misturador do grande, né? Dá uma pequena funda na xícara, eu não vou conseguir o mexer. Pego o misturador e vou aqui ó. E aqui, mexendo, olha só. Tudo muito cremoso, muito gostoso e quentinho. Tirar. E pronto. Valeu, Ana. Hum... Incomparável. Teatralo. Obrigado.